Operação da Polícia Civil para prender médico, advogado, uma senhora estrutura para conseguir laudo falso e no final das contas, comprar maconha nessa doc. Bom dia para você. Bom dia, bom dia para você, Dona, Rodolfo, todo mundo que está acompanhando a primeira edição, a investigação da delegacia do Leblon. Então, resumindo, esse médico, advogado e também recepcionista, cada um tinha uma parte aí nesse inquérito para fazer também todo esse esquema criminoso. Bom, o médico pegava e dava um atestado falso para uma pessoa que não precisava, mas poderia ter acesso à maconha medicinal de uma maneira irregular, usar o cannabis. Depois desse atestado, iam para a segunda etapa. A segunda etapa incluía, por exemplo, o advogado que entrava na Justiça Federal para pedir um HC, ou seja, para ter um respaldo jurídico diante da necessidade de usar o cannabis. É o caminho que uma pessoa precisa, de verdade, precisa fazer para estar tudo dentro da lei. Mas, no caso, o inquérito mostra que essas pessoas investigadas estavam ali respondendo a roubos, a tráfico, enfim, uma série de pessoas que não deveriam pedir o uso da maconha medicinal. Depois disso, de uma terceira etapa, um biólogo ensinava como cultivar em casa, oferecia sementes, todos os itens, recitar até a luz de LED para que as pessoas pudessem fazer o cultivo em casa. A polícia descobriu, investigou e esses laudos, os atestados, os HCs estão todos na investigação, todos presos, além de uma recepcionista que é ligada a esse grupo, quatro pessoas já aqui na delegacia do Leblon. Vou chamar atenção para vocês, uma imagem que vai ter ao longo do dia, nossa reportagem, o biólogo chegou preso abraçado a uma muda de scanque, que é o tipo mais forte da droga, porque como ele tem a autorização da Justiça para ter 20 mudas, porque a Justiça não sabia que tudo fazia parte do esquema, então ele tinha essa autorização, ele estava com 21 em casa, Rodolfo, Dono e Águia, ele só não podia ter uma, chegou justamente, foi apreendido, chegou abraçado, tranquilo, bebendo água e disse que vai provar a inocência. A gente está acompanhando esse inquérito para todo o processo, uma venda casada, tá? Você não podia só ter o atestado médico, ou então não podia só ter o HC, ou então ter os itens de 5 a 50 mil reais. 5 a 50 mil. Olha, isso está acontecendo aqui no Brasil, no Rio, com um certo atraso, viu, Rodolfo? Se a gente comparar com o que já aconteceu, e eu vi de perto, quando fui para a Califórnia, mostrar o universo da maconha. Lá existe uma universidade perto de São Francisco, do outro lado daquela ponte, a Golden Gate, que se chama Oxnard University. Então, Oxnard é uma mistura de Auckland, ali a cidade de Auckland, uma cidade americana, com o finalzinho da palavra de Amsterdã, onde o consumo de drogas já é legalizado de uma maneira recorrente já há bastante tempo. Lá, Rodolfo, a emissão de laudos envolvendo grupos com médicos e outros especialistas não é de hoje, pessoas que pedem esses laudos sob a alegação de que fazem uso da cannabis medicinal para uso recreacional, ponto. Agora existe uma outra análise que deve ser feita de uma maneira bastante profunda, envolvendo grandes associações, uma delas a ABKIF, que é a Associação Brasileira de Insumos Farmacêuticos, que conecta vários estudos, não só no Brasil, mas no mundo, sobre os efeitos medicinais da cannabis para vários tratamentos. Então, não é uma análise tão rasa, tão rala. De fato, a substância vem sendo estudada com alguns efeitos muito significativos para determinadas doenças. Fibromialgia, por exemplo. Por exemplo, fibromialgia, determinadas dores que são cortantes para alguns pacientes. A cannabis tem se mostrado muito eficaz. Então, são dois grandes universos. O universo médico, que tem que ser aprofundado, você tem que dominar a cadeia da produção até o produto final, que é entregue ao paciente. Mas, tem o outro lado, que a gente vive no Rio e já vivia nos Estados Unidos duas décadas atrás, que é o laudo falso da maconha medicinal para uso recreacional, Rodolfo.